E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Já deixa o like e se inscreve no canal. Estamos aqui para mais um vídeo de Tino Bash. Como vocês viram no título e na tela do vídeo, muita maçã. Por causa dessa melhoria incrível. Eu não melhorei nenhum dinossauro, viu galera? E também não sei se eu falei pra vocês no vídeo de segunda noite, mas esse vídeo eu tô gravando de segunda de manhã pra postar na terça. Porque terça eu vou ter que sair de casa e não vai dar tempo. E aí manda aqui ó. Bum. Manda aqui. Bum, bum. Eu acho que hoje vai ser a primeira vez que eu consegui colocar a macieira no máximo. Eu falo, eu acho. Por causa que não tenho certeza que eu vou conseguir. Já manda aqui. Errei. Sério que errei. Manda Rambo. Manda isso aqui. Melhora a macieira. A macieira tá muito melhorada. Já volto galera. Voltei galera, olha quem acabou de chegar. Nossa. A Rambo tirou bastante de vida dela, hein. Eu nunca tinha visto aparecer segunda onda. Ih, macieira no máximo. Olha que bonito galera. Já manda até um estego. Manda outro, um Rambo. Pera aí ó. Manda aqui. Manda aqui. Manda aqui. Ih, acabou. Acabou com ela. Manda um Brachio. Manda Raptor. Manda Raptor. Manda Raptor. Quero muitos raptores aqui. Ih, 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 ih. Ih. Cura. Tem que curar o estego, né galera. Estego é importantíssimo. Se não curar ele, eu não sei o que fazer. Nossa. Ok, tem que... Duas. Ai, ai. O jogo nem espera que eu tenha... Um exército de... Um exército de raptores. Pra ajudar. Ó, já foi uma. Nossa, já foi uma. Meu Deus. Meu Deus. O que que tá acontecendo? Tô enxergando nada. Olha a quantidade de raptores. Meu Deus do céu. Esse é o poder da maçã galera. Fala do poder... Fala... Se falar de fumar o... O poder da maçã é falsidade. É, quer dizer que você tá mentindo. Que ela é boa assim. Mas esse foi o vídeo galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o like. Se vocês ainda não deixaram. Se inscrevam no canal. Se vocês ainda não são inscritos. Eu amo vocês. Tchau galera. Fui.